Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje para a correção de expressões numéricas, matéria passada na nossa última aula. Então, espero que vocês estejam atentos aí, puxem seus cadernos, vão comigo corrigindo uma por uma. Qualquer dúvida, me chama na plataforma ou me chama no WhatsApp lá, que eu estou no grupo de vocês, beleza? No grupo da escola para tirar algumas dúvidas. Parabéns quem está conseguindo participar das aulas, dormirmos à distância, em breve vamos estar melhor, em breve a gente vai poder estar em sala de aula, pede adeus, faça outra oração aí, para que em pouco tempo essa crise acabe, ok? Não vejo a hora de poder voltar à escola, comer aquela comida gostosa lá da escola, hein? Vambora! Atenção! Resolva as seguintes expressões. Gente, expressões numéricas, sempre observando a regra que eu passei para vocês, que regra é a regra? Primeiro, parênteses, colchetes, depois chaves. Né? Essa ordem, parênteses, colchetes, chaves. Dentro do parênteses, primeiro, multiplicação ou divisão, somente depois, multiplicação e divisão. Né? Isso aí eu estou excluindo a parte de potência e raiz que a gente não trabalhou aí ainda. Então, vamos lá. Parênteses aqui, vou resolver dentro do parênteses aqui primeiro. Ó, isso tudo aqui eu vou resolver. Então, vai ficar 14, eu repito, menos, parênteses, lucro e dívida, ó. Dívida de 10, lucro de 5 e lucro de 3. Então, eu vou ter um lucro total de 8, 5 com 3, 8, para pagar uma dívida de 10. Eu vou ficar devendo 2. Fiz direto aqui, preste atenção, hein? Eu devo 10, pago 5, fico devendo 5. Aí, estou devendo 5, pago 3, fico devendo 2. Se você fez devagar, mas achou a mesma coisa, sempre não precisa pagar, tá? Porque, às vezes, você levou mais uma linha. Às vezes, você fez essas 2 aqui primeiro, aí repetiu tudo, depois fez os últimos 2. Continuando aqui, 14, menos com menos, é uma multiplicação aqui, vai dar mais, né? Então, vai dar mais 2. 14 mais 2, quanto que dá isso aí? 16. Bem tranquila essa. Letra B. Vou repetir o menos 15. Mais, colchetes, vou repetir, porque eu vou atacar o parênteses. Estou repetindo tudo. Menos 4, menos... Olha o parênteses aqui. Quanto que dá? Eu devo 5 e tenho 20. Se eu devo 5 e tenho 20, eu vou pagar o 5 e vai sobrar para mim 15. Fecho o colchetes. Aqui eu vou fazer o igual, aqui eu vou fazer o igual. Repete aqui no início, dívida de 15 mais colchetes, dívida de 4. Aqui, menos 5, menos 15, perdão. Esse menos, o 15 é positivo. Menos vezes mais aqui dentro, vai continuar menos. Olha só, eu repeti tudo só para ajeitar esse sinal. Eu não precisava. Eu podia fazer direto, dívida de 4, dívida de 15. Dívida de 4, dívida de 15, dívida de 19. Eu repeti tudo. Mas não tem problema não. Então, eu vou fazer dívida de 15 mais dívida de 19 agora. porque eu sei que menos 4 e menos 15 unidos vão dar menos 19. Gente, morreu. Vou fazer direto. Dívida de 15 somado com dívida de 19 vai dar dívida de 34. Viu o que eu fiz? Dívida de 15 adicionado a uma dívida de 19. Se você quiser fazer mais vezes menos, mais vezes menos vai dar menos. Aí vai ficar assim, né? Iria ficar menos 15, menos 19. Dá na mesma. Eu só fiz direto. Se você fosse devagarzinho, você ia repetir o menos 15 mais vezes menos. Menos. Menos 15, menos 19, menos 34. Dá na mesma aqui, ó. Ele chega nisso aqui. Ok? Bora para a letra C. Vou parênteses primeiro. Então, eu resolvi aqui dentro, ó. Dentro do parênteses. Vou repetir tudo. 20 menos chaves, menos 10, mais colchetes, eu repito. 20. Não vou nem botar esse sinal de mais porque eu sei que é positivo, beleza? E vou repetir o menos aqui de fora. Menos 20 com mais 10? Menos 20 com mais 10? Eu vou pagar a dívida, mas ainda vou ficar devendo 10. Fecho colchetes, fecho chaves. Vou de novo lá atrás. 20 menos menos 10, mais colchetes, 20, menos vezes menos, dois sinais aqui, eu vou fazer direto. Eu vou devagar, ó. Menos vezes menos, vai dar mais, mais 10. Então vai dar 20 menos, menos 10, mais, quanto que dá esse colchetes aqui? 20 mais 10? 30. Vou continuar aqui na frente, hein? Repito, 20 menos, quanto que vai dar aqui dentro? Eu tenho, ó, posso fazer direto se quiser, esse aqui, tá tranquilo, ó. Menos 10, mais 30. Eu devo 10, somado com o lucro de 30. Eu vou ficar com 20. Viu, ó? Eu devo 10, somado com o lucro de 30. Dívida de 10, somado com o lucro de 30, vou pagar 10, vou ficar com 20. Positivo. E aqui também dá pra matar direto, não preciso nem tirar do colchetes, não, ó. 20 menos 20, zero. 20 menos 20, zero. Letra B. Dívida de 12, repetindo, somado, mais com menos, ah, então vou resolver aqui de uma vez, ó. Resolver os sinais aqui, que é parênteses, né? Mais vezes menos, vai dar menos 6. Menos, quanto dá aqui dentro? Dívida de 8 com dívida de 5. Dívida de 13. Então, notou o que eu fiz? Dívida de 12, eu repeti. Ajeitei o parênteses aqui, mais com menos, dá menos. Repeti esse menos e fiz a conta aqui dentro do parênteses. Dívida de 8 com dívida de 5. Então, eu vou ajeitar esse parênteses aqui. Menos 12, menos 6, menos vezes menos, mais 13. Ó, vou devagar aqui nas dívidas. Dívida de quanto? 18. E lucro de 13. Quanto que dá, gente? Dívida de 18 e lucro de 13. Devo 18, mas tenho lucro de 13. Vou pagar e ainda vou ficar devendo 5. Vou pagar 13, mas a dívida é maior que o lucro. Ainda vou ficar devendo 5. Essa é a nossa primeira parte dos exercícios aí, ok? Se tiver alguma dúvida, achar que eu corrigi alguma coisa aqui errada, fale, entre em contato. Pelo WhatsApp. Efetue cada operação abaixo. Outras expressões aí. Vamos nas expressões. Aqui é tudo multiplicação, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Presta atenção. Menos vezes menos vai dar mais. E ainda tem um menos aqui. O que eu posso fazer para matar mais rápido esse tipo de questão? Se a quantidade de menos na multiplicação for ímpar, a minha resposta será negativa. Se a quantidade de menos na minha multiplicação for par, a minha resposta será positiva. É só você analisar aqui, ó. Esse menos com esse menos vai gerar um mais. Esse menos com esse menos vai gerar um mais. Mais vezes mais é mais. Só que ainda tem aqui o quê? Aqui ainda tem um menos. Ó. Menos vezes menos deu mais. Um vezes um, um. Vezes. Menos vezes menos dá mais. E um vezes um, um. Então, vezes aqui, tá? Tá longe, mas tem. Vezes. Quem que ainda sobrou aqui? Menos um. Ficou menor agora, ó. Um vezes um é um. Um positivo. Um positivo vezes um negativo. Um negativo. Então, de novo, ó. Menos, quantos menos você tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A quantidade de menos é ímpar. Então, se a quantidade de menos é ímpar, o resultado será negativo na multiplicação. E um vezes um vezes um é um. Foi isso que eu fiz. Letra B. Primeiro parêntese, primeiro produto, ó. Aqui, ó. Então, vou ter que repetir o menos cinco. Tem gente que já vem de cara. Quem quer fazer menos cinco com esse menos três? Dá menos oito. Não é. Repete menos cinco agora, faça o produto. Vou repetir esse mais aqui, só porque, né? Se fosse um menos, eu teria que repetir. Resultado. Menos três vezes mais oito, menos... Vinte e quatro. Agora, repito menos cinco. Mais vezes menos é menos. Vinte e quatro. Fiz devagar, né? Mas posso fazer. Dívida de cinco somado com dívida de vinte e quatro. Quanto que dá? Dívida de cinco, dívida de vinte e quatro. Dívida de vinte e nove. Bora! Aqui, ó. Parêntese tem que ter que ver vezes. Posso fazer. E aqui também tem parênteses, ó. Vezes? Posso fazer. Menos vezes mais, menos. Seis vezes cinco? Trinta. Repito esse menos que está no meio. Vou colocar o parêntese de novo. E vou fazer essa conta. Menos vezes mais, menos. Quatro vezes três, doze. Então, resolvi o parêntese primeiro. Depois, vim aqui e estou resolvendo o outro parêntese também. Repetir o sinal de menos que está no meio. Ah, Gutierre, você não quis botar parêntese aqui, não, porque está no início, esse menos não faz diferença. Ah, mas eu quero botar parêntese aqui, bota. Quer botar um parêntese aqui, ó. Menos trinta, menos, menos doze. Aí você já pode tirar do parêntese aqui, que eu acho melhor. Menos vezes menos dá mais doze. Menos trinta com mais doze, eu vou pagar e vou ficar com menos dezoito. Que eu tenho doze de lucro, que eu vou pagar em uma dívida de trinta. Então, eu fiquei devendo dezoito ainda. Ok? Deixa eu ver se ainda estou aparecendo meu rostinho lindo ali. Porque minha dói de campo pode parar. Estou aparecendo coisa linda. Bora lá. Bora continuar. Dezoito. Parêntese aqui, resolvendo parêntese. Menos cinco com mais um. Menos quatro. Vezes. Menos oito com mais dois. Menos seis. Ok? Menos cinco com mais um, menos quatro. Menos oito com mais dois, menos seis. E agora eu faço vezes. Resolvi o parêntese, agora eu vou resolver a conta dos parênteses. Menos vezes menos, mais quatro vezes seis, vinte e quatro. Assinatura Rodolfo Gutiérrez. Tipo, Beto Carreiro. Entendeu? Eu meto essa também. Só está faltando dinheiro do Beto Carreiro. Vamos lá. Deus o tenha, Beto Carreiro. Seis, repito e vou resolver os parênteses. Seis menos, parênteses. Dívida de seis com lucro de quatro. Paguei, mas fiquei devendo dois. Vezes. Parênteses. Dívida de cinco com lucro de nove. Vou ficar com lucro, vou pagar, né? Dívida de cinco, vou ficar com lucro de quatro. Ajeito aqui ainda os sinais aqui, ó. Melhor ajeitar os sinais antes de fazer a conta. Se você quiser fazer a conta de vezes aqui, tudo bem. Só repetir um menos, também você pode, ó. Faz o parênteses aqui primeiro, que é um vezes. Faz seis menos. Aí repete o parênteses para o resultado que vai vindo aqui, ó. Menos dois vezes mais quatro. Menos oito. Dívida de dois vezes lucro de quatro. Menos vezes mais dá menos. Dois vezes quatro, oito. Ajeitando aqui agora. Continuar na frente aqui ou embaixo? Na frente. Seis menos vezes menos. Mais oito. Seis mais oito, quatorze. Bora, F. Tem que fazer esse produto aqui primeiro, ó. Que é um parênteses. Tem um parênteses aqui, então tem que trabalhar ele primeiro. Vou repetir o menos três. E menos vezes menos vai dar mais. Esse menos aqui, ó. Vezes esse menos aqui do parênteses vai dar mais. Três vezes três, nove. Dívida de três com lucro de nove. Vou pagar. Vou ficar com quanto? Seis. Devo três e tenho nove. Paguei e fiquei com seis. Show? Dúvida até aí, pessoal? Sim ou não? Bora, né? Continuar. Então, o próximo exercício. Setenta e quatro. Roberto lançou quinze vezes uma moeda. Ele obteve os resultados que estão no quadro ao lado. Ele lançou vinte vezes. Cara deu dez. Coroa deu cinco. Para cada cara, Roberto ganha sete pontos. E para cada coroa, perde nove pontos. Então, tem que estar com isso aí na mente, tá? Para cada cara, ele ganha sete pontos. Então, o cara, o que eu tenho aqui, eu tenho que fazer vezes nove. Só que o que perde, tem que fazer vezes... Não, perdão. Para cada cara, ele ganha sete pontos. Então, eu tenho que fazer vezes sete. Para cada cara, eu tenho que fazer vezes sete. E para cada coroa, eu tenho que fazer vezes menos nove. Porque, né? São cinco vezes menos nove. Vamos ler primeiro. Primeiro, a gente lê tudo. Represente com um número positivo e um número negativo o total de pontos ganhos e o total de pontos perdidos. É fazer essa conta que eu estou falando. Crie uma expressão que forneça o saldo de pontos obtidos por Roberto. Crie uma expressão que forneça o saldo de pontos obtidos por Roberto. Qual foi o saldo de pontos obtido por Roberto nessa jogada? Qual é a pontuação máxima que Roberto poderia conseguir e a mínima? Então, gente, eu acho que, ó, começando pela letra B, esse tipo de questão, é bom você ler todas, porque você, começando por uma, você responde as outras. Que é o caso daqui, ó. Crie uma expressão que forneça o saldo de pontos obtido por Roberto. Quando eu puxar aqui a letra B, eu já mato isso. Porque qual que é a expressão? A expressão aqui, ó. A cara são dez caras. Então, são dez caras dez vezes, né? Dez vezes o ponto que vale é cara. Né? São dez caras. Sabe o que é bom? Aqui usa C e C. Era bom chamar cara de alguma coisa, tipo assim, ó. Cara eu vou chamar de cara. E coroa eu vou chamar de C. Beleza? Só pra não confundir. Então, ó, são dez caras. Beleza? Porque é dez, são dez valores da cara. Quanto que vale cada cara? Cada cara vale, aqui, ó, cara. Como é de C, se eu não entender. Cada cara vale sete. Só que eu perco. A cada coroa eu perco. Então, quantas coroas eu fiz são? Menos cinco, né? Porque são cinco coroas. A expressão seria essa aqui, ó. Dez cara menos cinco coroas. Né? Porque eu tenho dez caras e eu tô perdendo cinco coroas que caíram. Cada coroa tem um valor. Aí eu substituindo, pra ficar legal, né? Pra resolver a expressão. Dez, quanto que é a cara? Dez vezes a cara vale sete. Menos cinco vezes a coroa. Quanto que vale a coroa? Cada coroa vale nove. Você perde nove. Eu perco quantos nove? Eu perco cinco noves. Né? Na verdade, eu vou até mudar aqui, porque aqui eu tô fazendo direto. O pensamento não seria esse direto. Não seria com menos aqui. Tudo bem que eu já tô entendendo que menos é porque eu tô pensando acelerado. Eu vou fazer de novo aqui pensando porque seria mais. Pra você entender legal, o ideal aqui seria eu botar mais, ó. Vou apagar aqui e vou reescrever de novo. Seriam dez caras, sim. O lançamento dele... Olha só o que eu quero te mostrar. Não... E ele lançou quanto? Dez caras mais cinco coroas. Dez caras mais... Eu tô botando menos porque eu já tô considerando o coroa ali direto. Mas o coroa... Né? Porque ele poderia ganhar. O certo é dez vezes a quantidade de cara mais cinco vezes a quantidade de coroa. Só que na hora de substituir, eu vou ficar com dez vezes. Quanto que é cada cara? Sete. Mais cinco vezes... Quanto que é cada coroa? Menos nove. Por que que é menos nove? Porque ele perde nove pontos. E perder é menos nove. Dívida de nove. Então por isso que eu tenho que botar menos nove. Na hora que eu resolver, vai acabar dando aqui, ó. Já descontando pra gente normal. Dez vezes sete... Vai dar setenta. E cinco vezes menos nove... Menos quarenta e cinco. Mas ele só quer que eu monte a expressão. Montar a expressão é isso aqui, ó. É isso, é montar a expressão. Ou isso aqui é montar a expressão. Se você montar do outro jeito que eu montei aqui, também está certo. Se você botar assim, dá pra entender também, ó. Dez caras menos cinco por coroa. Porque a coroa ele vai perder. Eu ganho dez em cada cara, mas perco nas cinco coroas. Só que na hora que você for colocar o coroa aqui, aí você já não coloca negativo. Você coloca o valor do coroa positivo aqui, porque você já botou o menos aqui na frente. Você escolhe. Pode ser assim ou assim. Tá bom? Só que se você colocar aqui assim, você tem que fazer dez vezes sete. Menos cinco vezes nove direto. Tá? Se faz dez vezes sete, menos cinco vezes nove, você coloca o nove positivo. Porque você já botou o menos aqui na frente. Isso é a expressão. Então, ó, cria uma expressão. Já fiz a letra B. Represente com o número positivo e o número negativo, total de pontos ganhos e total de pontos perdidos. O que é isso? Vou fazer a A aqui embaixo. O que é o total de pontos ganhos? Pontos ganhos. Quanto que ele ganhou? Foram dez jogadas de cara vezes sete que eu ganhei em cada cara. Dez vezes sete é setenta. Esses são os pontos ganhos. E quem são os pontos perdidos? Os pontos perdidos são quantos? Quantas jogadas de pontos perdidos? São cinco de pontos perdidos. Cinco vezes quanto? Menos nove. Cinco vezes menos nove. Menos quarenta e cinco. Esses são os pontos ganhos e esses são os pontos perdidos. Criei uma expressão e já está criada aqui. Se você resolver dez vezes... Se você resolver cinco vezes menos nove, menos quarenta e cinco. Só que aqui eu criei uma expressão. Qual foi o saldo de pontos obtidos por Roberto nessa jogada? O saldo de pontos obtidos é o que resolve a expressão. A letra C aqui, só resolver essa expressão aqui. Já pulando para cá direto a letra C. Dez vezes sete. Setenta. Setenta somado com quanto? Com dívida de quarenta e cinco. Eu vi aqui somado com cinco vezes menos nove, menos quarenta e cinco. Eu tenho setenta somado com dívida de quarenta e cinco. Eu vou ficar com o lucro de quanto? Quarenta e cinco. Com cinco, cinquenta. Vinte e cinco. Né? Vai para cinquenta e cinco. Para setenta, vinte e vinte e cinco. Essa foi a pontuação dele. E D. Qual é a pontuação máxima que o Roberto poderia conseguir e a mínima? Ó, vou puxar a letra D aqui, hein? Letra D, ó. Vou até fazer. Vou fazer a letra D aqui, ó. Porque meu rostinho está aqui do lado. Meu rostinho tem que ficar aqui no canto. E aí tem que proteger ele. Qual é a pontuação máxima e a pontuação mínima? Deixa eu puxar aqui, dar uma apagadinha aqui. E aqui. Dá uma ajeitadinha. Pontuação máxima e a mínima. A pontuação máxima, gente, é o quê? Se ele acertar todas as jogadas, né? Porque ali ele já lhe deu uma situação, mas lançou quinze vezes uma moeda e obteve os resultados dez caras e cinco orou. Mas qual seria a pontuação máxima se ele tivesse jogado ali? Ele poderia chegar até quanto? Na sorte. Ele poderia dar tudo cara. Se desse tudo cara, eu ia fazer quinze vezes... Em todas as jogadas. Pontuação máxima. A pontuação máxima seria quinze vezes sete. Quinze vezes sete dá quanto? Sete vezes cinco. Trinta e cinco vai três. Sete vezes um. Sete com três, dez. Beleza? A pontuação máxima seria ganhar sete mais quinze jogadas. Então, sete vezes cinco, trinta e cinco. Vai três. Sete vezes um, sete com três, cento e cinco. Essa seria a pontuação máxima. E qual que seria a pontuação mínima? A pontuação mínima seria se ele jogasse coroa e todos. Então, seria quinze vezes menos nove. Porque ele ia perder nove em cada. Em cada jogada ele ia perder nove. Então, ele ia ficar com a dívida é nove. Quinze vezes menos nove. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Vai quatro. Nove vezes um, nove. Com mais quatro que foi, treze. Ele ia ficar com menos cento e trinta e cinco. Por que menos? Porque mais vezes menos é menos. Ele ia ficar devendo cento e trinta e cinco. Então, a pontuação máxima seria cento e cinco de lucro. E a pontuação mínima era ele dever cento e trinta e cinco. Porque ele ia perder nove em cada setembro de setenta e quatro. Setenta e cinco. João, Ricardo e Cristina participaram de um campeonato de videogame. Para fazer uma brincadeira com seus colegas. Apresentaram os pontos obtidos por meio do valor das seguintes expressões. João, Ricardo e Cristina participaram de um campeonato de videogame. Os três. Para fazer uma brincadeira com seus colegas, apresentaram os pontos obtidos por meio do valor das seguintes expressões. Expressão de Ricardo, Cristina e de João. O quadro abaixo registra a quantidade de pontos dos seis primeiros colocados. Os seis primeiros colocados estão aqui. Qual foi a classificação de cada um? Eu tenho que resolver a expressão para saber qual foi a colocação. Isso aí é tipo aquele cara que não quer revelar quanto que tirou. Aí ele meteu um caô para ele. Eu tirei e tirou. Uma brincadeira ali, né? Brincadeira do caô. Mas vamos lá. Quem sabe resolver conta vai lá e vai revelar quanto que essa pessoa tirou. Eu vou ter que reescrever essa conta toda aqui? Eu acho que vou, hein? Ricardo. Pô, sacanagem, eu tenho que reescrever tudo aqui, hein? No Ricardo, hein? Vou escrever aqui, então. Eu não tenho preguiça. Vou reescrever. Menos cinco. Menos dois. Vezes parênteses. Menos três. Mais. Menos dois. Mais sete. Então, menos cinco. Menos dois. Vezes menos três. Mais menos dois. Vezes menos cinco. Mais sete. Show. Quanto que deu aqui? Vamos observar. Primeiro parênteses. Primeiro eu vou resolver parênteses. Então, tem que resolver aqui, ó. Tchum. Também posso vir resolver aqui também, ó. Aqui não tem problema. Então, vai dar menos cinco. Repete. Esse produto primeiro. Menos vezes menos. Vai dar mais. Dois vezes três. Sim. E sinal de mais aqui eu posso repetir. Menos vezes menos. Vai dar mais. Se quiser botar mais no parênteses, você pode. Mas nem precisa. Dois vezes cinco. Dez. E no final, repete o mais sete. Ou posso já resolver direto, ó. Dezesseis. Não. Seis com dez. Seis somado com dez. Dezesseis. Dezesseis somado com sete. Tô pegando tudo que é lucro primeiro, tá? Se quiser fazer de outra forma, você pode, ó. Eu quis pegar lucro de seis com lucro de dez. Com lucro de sete. Dezesseis com sete. Vai dar vinte e três. Eu devo cinco que tá aqui no início. Somado com vinte e três. Menos cinco com vinte e três. Quanto que dá isso? Saudades do aluno falando pra mim quanto que dá. Menos cinco com vinte e três. Eu vou pagar cinco, vou ficar com dezoito. Isso foi Ricardo. Tirou dezoito. Já matei aqui, ó. Quem é o Ricardo? Primeiro colocado. Ricardo. Tirou dezoito. Cristina. Quem é Cristina? Cristina. Colchetes tem um menos dois, vezes um. Mais, parênteses, menos seis, fecha parênteses, fecha colchetes. Vezes lá fora o menos um. Atenção, hein? Vou aqui dentro primeiro no parênteses. Tudo que é parênteses dentro aqui do colchetes. Tem um parênteses aqui dentro primeiro, ó. Menos dois vezes um, menos dois. Mais vezes menos, menos seis. Tudo vezes menos um. Gente, não vou fazer o vezes ainda, que eu vou resolver aqui dentro do colchetes, porque fica mais fácil. Ah, o Tiago, você não falou que tem que resolver o parênteses primeiro? Sim, se você quiser fazer chuveirinho aqui, ó. Menos um vezes menos dois. Você pode fazer, faz um chuveirinho, multiplicação. Menos um vezes menos dois, menos um vezes menos seis. Gente, vai dar na mesma do que eu resolvi aqui dentro. Aqui nesse momento aqui, depois você vai pegando a habilidade, você vai ver, ó, não, pô, não tem nada que impede aqui, ó. O parênteses está esperando só para multiplicar. Ao invés de multiplicar os dois por menos um, eu vou juntar aqui primeiro. menos oito vezes menos um. Que no final das contas vai dar oito, positivo. Se você quiser fazer chuveirinho, não tem problema. Menos um vezes menos dois. Vai dar mais dois. Menos um vezes menos seis, mais seis. Dois com seis, oito. Dá na mesma. Quem tirou oito? Cristina. Cristina está aqui, ó. Terceiro lugar. Poxa, agora faltou saber onde o João está, porque ninguém falou que o João está em segundo. Ele pode ser o sexto, pode ser o quinto. Tem que fazer a expressão do João. Vou fechar aqui, ó. Cristina. Vou botar João apertado aqui, eu acho que vai dar ele aqui, ó. Menos três, parênteses, vezes dois, mais, menos dois, vezes menos cinco, mais, parênteses, menos três, vezes menos um. Menos três, vezes dois, parênteses, posso resolver, menos seis. Repetir esse mais aqui, que está aqui vindo, e vou resolver esse parênteses aqui também, ó. Menos dois, vezes menos cinco, dez. Vou repetir esse parênteses aqui também, ó. Menos três, vezes menos um. Três, que é menos, vezes menos, é mais. E ele deu, acabou que deu, era curto. Dívida de seis, ó. Lucro de dez e lucro de três. Quantos lucros eu tenho aqui? Treze. Eu devo seis e tenho treze. Se eu devo seis e tenho treze, seis para chegar a treze, deu sete. Seis para chegar a treze, sete, sete positivo. Então, aqui, quanto que está João? Isso aqui é o João, né? Nem escrevi, né? João tirou sete. Aqui é o João. Essa é a classificação do torneiozinho individual. Ok? Tamo junto, misturado. Até semana, próxima aula nossa. Quinta, quarta-feira, né? Grande abraço. Desculpa apostar um pouco mais tarde, galera. Porque, ó, uma correria danada aqui. Sempre pipindo na hora de gravar. Meu computador não está aguentando a pressão de gravar muitas aulas seguidas, uma em cima da outra. Segunda-feira eu tenho doze aulas. Então, eu gravo uma posta, eu gravo outra. Pode ter que renderizar, jogar no YouTube. Infelizmente, vocês acabam recebendo essa aula um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu agradeço a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Tamo junto, hein? Abraço!